Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar O que peguei é isso, velocidade sim O coração batendo no movimento O que fez é de matar Salve família, tranquilidade, tá começando mais um vídeo, certo? E o vídeo de hoje é um vídeo diferenciado, certo? Nossa, tá mal a época, mano, tô na escada de casa, certo? Aí eu comecei o vídeo desse jeito E hoje, rapaziada, hoje família Vou mostrar o meu setup gamer, mano O meu quarto, tá ligado, mano? É uma coisa que geral pede, tá ligado, mano? Geral pede em live Pra quem não conhece, Caio de Paraquedas aqui nesse vídeo, mano Prazer de que um shake, certo? E eu faço vídeos de segunda a quarta E sexta tem live, mano Toda sexta, certo, rapaziada? E o pessoal também pede em grupo, mano Dos grupos Pra quem não sabe Primeiro link aí na descrição, certo? É o grupo do canal Entra lá, seja bem-vindo E vamos que vamos, certo? Tudo nosso E o pessoal pede, mano Os caras comentam aí Nos vídeos, mano Aí, pô, mano Tô pensando em fazer, certo? Aí, como eu bati 3k, mano 3 mil inscritos Muito obrigado, mano Sério Quem diria, mano Olha o carro do gás Olha o gás Passa o carro do gás Vai, 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 vai Beleza, mano O carro do gás já passou aqui Certo? É foda, mano Sempre quando você começa a fazer vídeo Alguma coisa faz barulho Pra te atrapalhar, certo, mano? Ainda tô nem escada, ó Tô de chinelão, mano Tá mó frio, mano Tá ligado, né? Então, mano, ó É... Agora vocês vão conhecer o meu quarto, certo? De primeira Vocês vão entender É... Cada palavra que eu vou dizendo, mano Que antes do... Que aconteceu aqui no quarto Era complicado Porque tinha coisa que não tinha, certo? Aí, graças aos progresso Que foi se adiantando, mano Tá ligado? Mas foi cumprindo Foi colocando as coisas no quarto E... É um bagulho da hora, tá ligado, mano? É um fruto de desenvolvimento, mano Mas vamos conhecer, certo, rapaziada? Ó, calma aí Como você já pode estar vendo aqui, mano Tem uma porta Mano, todo quarto tem uma porta, né? Mas... Pra quem me conhece Quem já veio aqui em casa, mano Sabe que esse quarto aqui, ó Meu quarto Não tinha porta, mano Eu dividi o quarto aqui Com a minha irmã, mano Então... Agora minha irmã Dorme com a minha mãe Não dorme mais comigo, não Expulsei ela desse quarto Mas as coisas dela ainda continuam aqui É uma merda, né? Mas... Daqui pra frente Não vai estar mais aqui, mano Tive que acender a luz aqui, ó Tá uma clareada Pronto Clarei um pouquinho Tá ótimo Mano Consegui comprar Consegui instalar a porta aqui, certo? Graças a Deus E... Vamos conhecer o quarto agora, certo? Nossa, já faz até um barulhão Ó Bagulhasse Ligado lá É o notebook Vamos que vamos, família Bu! Entra aqui no quarto, certo, família? E aí... Vamos que vamos, mano Ó Como já pode estar vendo aqui Já tem um armário, certo, mano? É um armário aí que eu divido com a minha irmã Infelizmente Fazer o que, né? Acontece Logo mais Ela tá vazando desse... Tirando essas coisas daqui, mano Ela vai pra casa do... Noivo dela, certo? E... Tem que sair logo daqui, mano Quarto é meu, mano Quer ficar só com isso, entendeu? Quer ficar sozinho aqui, tio Sozinho, mano E finalmente, né, mano A porta tá aqui, lindona É... Não combina nada a ver com... Com isso aqui Que tá pintado de cinza, né? Mas... Deixa assim, mano Tá da hora Ah... Vamos conhecer no tudo Ali tem... Um lixo Mas aqui tem... Cadê? Ué, aparece Aqui tem um pezinho, mano Um peso Então, família Ó, como eu tava falando Aqui tem um lixo, certo? Já tem até uma garrafa de coca ali Aqui também tem um pezinho, certo, mano? Ó O bagulho vai indo, mano A minha sombrinha Ó Aqui já tem um ventilador No tempo de calor, né? Como vocês perceberam Eu tô com... Eu tô com blusa Então tá frio pra caralho, né, mano? Então, ó Já tem um banquinho ali Pá E aqui já tem o... O... Guarda-roupa, mano Que eu divido com a minha irmã Daqui pra frente, mano Não vai ter nem mais esse guarda-roupa O bagulho vai ser diferente, certo, família? Lá em cima tem umas caixas Já tem a caixa do Playstation 4, certo? Cadê? Aqui tem uma caixa do Xbox Que vê o meu Playstation 3 Nada a ver isso, né, mano? E aí vai indo, mano É a caixa do Playstation 4 ali, certo? Tudo que eu tenho, mano O que eu fiz on-box Vai tá aí na descrição do vídeo, certo, família? E descendo aqui Já tem minha cama Sim, mano Eu durmo no chão mesmo É confortável, mano É mais confortável Que dormir em cama já feita, tá ligado, mano? É mais diferente É bem diferente, mano Dormir assim no chão, mano Colchãozão, pá É o colchão gigante, né, mano? Sou espaçoso Mas é bom, hein, parça? Deixa eu continuar aqui, mano Aqui como vocês podem já tá vendo Tem outro rack, certo, família? Que é um rack aqui Onde tem as minhas coisas As coisas da minha irmã ainda Infelizmente Mano A maioria das coisas Não vai ter mais nada aqui, mano Depois que vocês terminar de ver aqui, mano Tem coisa que não vai ter mais aqui, certo? Aqui, ó Já tem uma televisão aqui que Mano, essa televisão pega Só que, porém O que vocês vão ver aqui na direita Aqui, ó Mais ou menos Vocês já tão vendo Um Telefone ali Então Vocês vão ver ali o meu setup, certo? Essa televisão pega Só que não pega o meu play, mano O play não vai nela Nem play 3 Nem play 4, mano Nem nada É fora, mano Não entendo essa televisão Essa televisão aqui Toda estranha, mano Fazer o que, né? Aqui tem um Bagulho aqui Não sei o que porra é Tem alguns documentos ali também, certo? Aqui já tem o meu headset, mano Comprei um tempo Esqueci de fazer Unbox Nem sei se eu vou fazer, mano Mas Talvez eu faça, né? Aí eu deixo aqui, mano Pra ficar mais Fácil de guardar Não ficar jogado, certo? Aí descendo aqui Tem o Telefone Que fica mexendo o saco Na hora das gravações Ó Esse negócio aqui É do headset, mano Mano Esse headset é muito bom, mano É pra PC Play 3 Play 4 É, mano Play 3 e Play 4 Vocês não acreditariam Que tem um Um headset Pra isso tudo, mano O bagulho é bom, hein? Sem neurose Aqui já tem um Relojão aqui Que às vezes eu vejo a hora Que fica pitando Aqui tem os controles Da televisão, certo? Aqui tem o O fone E Vamos nos afastar aqui, certo? E aqui tá meu Setup gamer, família Setup Mais maravilhosamente Lindamente Bosta Aqui tem meu Banquinho Que eu fico sentado aqui Editando vídeo Às vezes eu fico gravando Então, rapaziada Presta bem atenção Nessa cena, certo? É assim que eu gravo Os meus vídeos Ali tem uma televisãozinha Diguinho por que Você não grava nessa televisão? Acabei de falar, mano O meu Play 3 e meu Play 4 Não vai nessa televisão De jeito nenhum, mano Já tentei Não sei por que não vai A televisão aí não pega pra nada Não vai ter, mano Não vai ter mais nada, certo? Esse quarto vai Daqui a um tempo aí Vai mudar Os progresso tá Indo adiante, certo? E vamos lá, mano Ó Como eu tava falando Aqui tem o meu banquinho, certo? Que eu sento pra fazer As edição E gravar Ó Aqui é o O modem O Playstation 3 Tem um controle Em cima do modem O telefone Que fica enchendo o saco Na ligação, certo? Aqui já vem o controle Que eu uso Que eu ganhei do Mano Mola Valeu, Mano Mola Tamo junto, meu parça É o fio É o fio enorme, mano Ali já mostra o fio do Do O fio do headset, mano É Isso aqui vai não sei aonde, mano Não sei não Não lembro Mas que eu sei Que serve pra Play 3 e Play 4 Esse Esse fio aqui, mano Certo? Que já tá conectado aqui também No No Playstation 3 Como você já pode tá vendo Tem uma TV aqui de 19 ou 20 polegadas Não lembro Vai tá aí na descrição do vídeo Que eu fiz o unboxing dela, certo? E mais no canto Tem o meu Playstation 4, mano Que eu fiz o unboxing também Certo, família? Vai tá aí na descrição Playstation 4 de 1Tera Mais esse controle Com Duas cores Aí no analógico Só tinha isso, mano Os vagabundos Vão lá pra comprar Um monte de cor E acaba roubando também Aí sobra essas Corzinhas aqui Aí fica meio baianagem Tá ligado? Nada contra, mano Mas Coisa estranha Mas fazer o que, né? Tá aí, né, mano? Aí tá o controle aqui, ó Aí joga Tá o O headset Aí gigantesco Pá Fica aí Fica aí Isso Fica aí Isso aqui Que porra é essa aqui? Eu não sei o que é isso Eu não sei Mas Se eu lembrar Uma hora eu faço Se eu não lembrar Vai ficar aí Isso aqui é o que carrega O controle Certo, família? E Vamos que Cai não Aí aqui tem Outra cômoda, mano Cômoda? É Como os cachorro latino Então, família Vai se afastando aqui, ó Eu coloco o notebook aqui Deixa eu sentar aqui No banquinho, mano Ó Fica desse jeito aqui Que eu faço meus vídeos Faço as lives Já tenho o tripé aqui Esse tripé eu também fiz Unbox Se eu não me engano, mano Se tiver vai estar aí Na descrição, certo? Meu notebook Não é notebook gamer É o notebook mais que eu uso Pra trabalho Mais pra Redução de vídeo Esses caralho A4 aí, certo? Meu óculos Certo, família? É, mano Eu uso óculos, mano Nada a ver, né? Essa caixa aqui, mano É caixa de esmalte Da minha irmã, mano É, eu tenho que pegar Essa caixa de esmalte Pra fazer vídeo, mano Só pra me Colocar uma elevação Aqui no notebook Se não fica muito pra baixo Não tem como, ó Eu sempre falo, ó Eu uso o cabo USB Pra carregar o celular, mano Pra as lives durar mais tempo Certo? Aí fica desse jeito aqui, mano Se fica sem isso aqui, mano Sem o notebook aqui O celular não aguenta muita coisa Na hora das lives Mas pra fazer vídeo Aguenta, né, mano? Tá tranquilo Aí tá aqui Já tô pra editar o vídeo aqui Minha intro, certo, família? Aí, ó Aqui Tem um mouse ali, ó Tem um mouse aqui, ó Tá meio escuro, né? É, tá meio escuro Fazer o quê? Tem uma caixa vazia aqui Tem um mouse ali Que às vezes eu uso pra editar Aqui tá o fio do carregador Do notebook, ó Como vocês podem estar vendo, certo? E aqui vai Esse fio aqui É onde conecta tudo, mano Conecta o Play 3 O Play 4 O telefone A televisão, ó Como vocês podem estar vendo Ali no fundo Deixa eu ver se tem como Mostrar Ó, rapaziada Eu coloquei A O flash aqui Pra fazer a filmagem, certo? Como vocês podem estar vendo Ali, ó Tem um Benjamim gigante ali, mano Foca, caralho Isso Conecta tudo, tá ligado? Tem até uns Outros Benjamim Mais velhos, certo? Mais antiguinho Aí, ó Vou mostrar aqui, ó Certinho Ó o tanto de fio, rapaziada Ó o tanto de fio, mano Cê é louco Mó Emburascada aqui dos infernos É muito fio Pra conectar aqui No modem Na Playstation 4 Na TV No Playstation 3 Nos Telefone E em tudo, mano Mas essa TV aqui Que não serve, ó Como vocês podem estar vendo Tá ligada, mano Tá até com O bagulhinho vermelho aqui, mano Como vocês podem estar vendo, rapaziada Tá com Flecha ali Não liga não, ó Fazer um tour aqui Rapidão 360, ó Meu setup gamer Meu Minha cama Tem uma janela, né? Tá fechada Tá frio Tem aí o armário Tem a porta Tem O ventilador O ventilador vai ficar ali E tem isso aqui, mano Mano Daqui um tempo Não vai ter mais isso não, certo? Os progressos estão andando Como a Eu fiz com a porta, mano Finalmente coloquei uma porta aí no quarto Pra ninguém ficar mexendo o saco Aí mais pra frente Quando tiver tudo certinho Se o bagulho estiver Tudo pronto Eu vou estar mostrando pra vocês novamente, certo? O setup Finalmente Completo Certo, família? E é isso, mano E é isso, família Espero que vocês tenham gostado aí Como vocês viram aí Meu Setup gamer Maravilhosamente Lindamente Bosta, certo? É o que tá tendo pra hoje E Ó A porta tá ali, mano Eu gosto dessa porta, mano Fechou o quarto Eu tô aqui no meu canto Ninguém pode me incomodar, mano Tá ligado, né? Ó Televisão não vai tá mais aqui O Headset vai Esse Essa cômoda Esse rack aqui Não vai tá mais aqui, certo? Esse guarda-roupa Não vai tá mais aqui Essa cama vai tá Mas vai tá diferenciada Vai sair de outro jeito aqui, certo? E Essa outra cômoda aqui Não vai tá mais aqui também, certo? Tudo vai sair daqui, mano Vai tá um jeito Chave, mano Meu setup vai mudar Vai ficar diferenciado demais, certo? Esse mini Esse mini aqui, ó Mini rackzinho aqui Vai sair daqui também Eu acho Ou vai ficar aí Só que eu não sei onde vai ficar no quarto Mas as minhas coisas aqui Vai tudo continuar, certo, mano? Só umas coisas aqui desse quarto Que vai sumir E Vai tudo mudar pra melhor, certo, família? Espero que vocês tenham gostado Meu setup gamer aí Como vocês podem tá vendo ali no canto ainda Tô mostrando demais já, mano O vídeo tá ficando enorme Vai fazer o quê, né, mano? Nós tá falando, falando, falando É uma coisa que geral Eu queria saber como que é, mano Como que eu gravo tudo certinho Ah Programa que eu uso pra edição, família É o Vegas Pro 11, certo? Tá Craqueado É, mano O bagulho é Só uns craqueado Certo? Já vê, né? Já faz o barulhinho de Que o carregador ali Tá uma merda, mano Fica Descarregando sozinho E ó Que tá conectado ali Na tomada, mano É complicado, certo? E É isso, família Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Pra receber os próximos vídeos Certo? Muito obrigado a todos Um forte abraço Falou Fui Tei Tamo junto Tço 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 Obrigado.